Não vai me dizer que o teu pano de cera não funciona mais. Calma! Isso tem jeito. E é isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Me acompanha que vai ter um tutorial bem massa indo no caminho. O teu pano de cera já tá velhinho, não gruda mais, já tá naquele estado assim que já faz muito tempo que tu tem ele e ele já não tá mais desempenhando tão bem. Esse vídeo foi feito pra te ajudar a recuperar o pano de cera. É muito possível de recuperar sim, ele só tem que estar em algumas condições adequadas pra gente poder passar cera de novo. Mas antes de falar em como recuperar um pano de cera, eu tenho que distinguir o que é um pano de cera que funciona e um pano de cera que não tá funcionando mais. Um pano de cera que tá funcionando, que ele tá em perfeitas condições, é aquele pano de cera que gruda, a gente sente que ele é pesadinho, tem bastante cera ainda. Ele tem essa... quando a gente dobra assim, deixa eu ver se dá pra mostrar. Quando a gente dobra, ele fica dobrado, ele tem uma... ele tem aderência ainda, né? A gente gruda numa... tanto nele mesmo quanto nas superfícies, ele mantém grudadinho, né? Mantém aderência. E ele é um pano de cera que tem uma... a gente sente que tem cera ainda, né? Um pano de cera que não funciona mais, que já tá muito usado, que a cera já se desprendeu dele por causa do uso, né? Pelo tempo de uso, ele é um pano mais leve. Esse azul aqui, ele já tem muitos anos, então ele já tá bem sem cera. A gente vê que ele não tem mais estrutura, ó. Eu seguro ele de lado assim, ele fica caindo molengo assim. Então ele não tem mais aquela mesma estrutura de um pano de cera novo. Ele não gruda mais e não faz aquele barulhinho. Eu vou te mostrar o barulhinho, ó. Ele faz um barulhinho, ó. Né? Aquele barulhinho de que ele tá com aquela aderência ainda. Então o pano de cera que precisa ser recuperado, ele tá nessa condição, né? Sem cera. Qual é o pano de cera que a gente não pode recuperar? Que eu não recomendo que tu faça esse trabalho. É aquele pano de cera que tá com já mofado. Aquele que tu esqueceu na geladeira com alguma coisa por muito tempo e acabou mofando. Ou que alguma coisa aconteceu que ele acabou sendo, ficando num aspecto muito envelhecido, muito ruim, muito manchado, né? Que algum alimento manchou ele. Então eu acho que não é legal a gente recuperar esse tecido já muito manchado, né? E dar preferência pra esse que tão só sem a cera. Esse aqui é um belo exemplo disso que aconteceu, que ele tá muito usado, mas ele foi bem cuidado. Eu também nunca coloquei algum alimento que manchasse. Então ele tá em perfeitas condições pra ser recuperado. E como que essa recuperação é feita? É basicamente colocando mais cera nele. E não é cera qualquer, é a liga de cera com a qual ele é feito, né? Que é a liga de cera que tem nessa barrinha aqui, ó. Essa barra aqui é a liga de cera da Kipieco. É uma barrinha bem pequena, assim, com uma quantidade pra fazer em casa mesmo, pra fazer uma recuperação de pano de cera que tá já usado. Ou pra fazer novos panos de cera. Que ela é a própria liga de ceras que nós utilizamos aqui na Kipieco. Ela tem cera de abeiras, resina de árvore e óleo de coco numa proporção certinha pra dar essa aderência, pra deixar ele tão bom quanto sai da fábrica, né? Então ele vai ficar tão recuperado, tão bom quanto um novo. Desde que, né, sejam supridos esses critérios, né, anteriores que eu falei sobre tá bem, não tá manchado ainda. Então agora a gente vai fazer um passo a passo como que tu vai fazer a recuperação do teu pano de cera, né, utilizando a barrinha. O que tu vai precisar? Do teu pano de cera velho, né, teu pano de cera usado, a barrinha de ceras, um ralador, um ferro de passar roupas e uma folha de papel manteiga, ou então duas folhas, uma folha grande ou duas folhas de papel manteiga, e também uma toalha pra colocar de forro embaixo do nosso trabalho, pra proteger a superfície que tu vai fazer o trabalho, e também pra ficar macio pra gente poder passar o ferro por cima. Então agora a gente vai pra parte prática, que eu vou te mostrar bem certinho no passo a passo como fazer. E começando o nosso passo a passo, a primeira coisa, então a gente vai expor todos os materiais, né, pra gente trabalhar, mas antes da gente começar aqui na mesa, eu vou falar sobre a proteção da tua roupa. Então eu sugiro que você coloque um avental pra proteger a roupa, caso venha a respingar algum pingo de cera de abelhas. Na liga de cera você precisa estar com a roupa protegida, porque a cera não sai depois que ela pingar na roupa. E a mesma coisa vale pro cuidado dessa toalha que vai embaixo, ela é uma toalha que provavelmente vai cair um pinguinho de cera nela, porque a gente vai passar o ferro em cima do papel manteiga, e ela pode receber algum pingo de cera, então tem em cima um pano que você não se preocupe em sujar com cera, certo? Então aqui nós temos a toalha, eu coloquei aqui por baixo um pano de cera que eu tenho aqui só pra poder ralar em cima, esse pano de cera aqui eu vou ralar em cima, mas pode ser qualquer papel que eu tenha em casa. Eu tenho aqui também o papel manteiga, um ralador, e o meu pano de cera, que eu vou recuperar, e a barrinha. Essa barrinha, ela é uma barrinha da liga de cera, e antes de eu trazer aqui pra nossa mesa, eu deixei ela por um tempo na geladeira, e essa é uma dica bem preciosa, tá? Então eu recomendo que você coloque na geladeira antes de fazer aqui o nosso trabalho, porque ela fica bem mais fácil de ralar, como a cera é muito macia, quando ela fica na temperatura mais baixa, ela fica mais seca, então fica mais fácil de ralar, e ela não fica grudando tanto assim no ralador. Então, essa é a dica preciosa aqui pra nossa barrinha. Então vamos começar a ralar, e depois eu vou te dizer como é que você vai limpar o seu ralador pra continuar usando ele na cozinha. Ele pode ser um ralador que você tem pra alguma outra finalidade, que não pra cozinha, mas também pode ser da cozinha, e depois você recupera ele totalmente. Sendo ele de metal, você consegue retirar toda a cera dele com uma técnicazinha ali bem simples, tá? Então vamos começar ralando. E por falar aqui em quantidades, né? Como é que você sabe quanto que tu vai precisar de cera pra essa recuperação do teu pano de cera, né? Depende muito do tamanho do teu pano de cera, mas essa barrinha aqui, ela é feita pra quatro panos de cera do tamanho M pra fazer do zero. Então, pra fazer um pano de cera, pra recuperar um pano de cera que já tem um pouquinho de cera, ela tem um rendimento de mais ou menos uns seis panos de cera médios. Então, pra esse P que eu tô fazendo aqui, que esse azul que eu tenho de amostra é um tamanho P, vai precisar de bem pouca cera. E também vai de você analisar, né? Se já tá bom o ponto, senão você vai ralando e botando um pouquinho mais. Isso é o teu critério e também depende o quanto de cera que o teu pano de cera antigo tem ainda, né? Então, depende caso a caso. Mas aqui eu já ralei só um cantinho. Eu vou ver se essa quantidade já tá boa pra minha situação aqui. Tem raladores são um pouquinho melhores, né? E tem também o tamanho do ralador aqui da abertura e isso vai depender de como que tu acha melhor pra ralar. Aqui tem um pouquinho que eu acho que já tá bom pra esse caso desse tamanho P. eu vou usar então essa quantidade é bem pouquinho mesmo não é uma não é muita quantidade eu vou deixar do ladinho então agora eu vou reservar o meu ralador e a barra vou trazer aqui pra pra cima da toalha o papel manteiga papel manteiga pode ser você pode ter duas folhas uma em cima da outra a gente vai colocar ele no meio também pode ser esse aqui eu escolhi uma folha maior e eu vou dobrar ela colocando o pano de cera no meio e eu prefiro assim porque pelo menos uma das faces fica protegida e essa face aqui não vai escorrer a cera pra fora porque a tendência aqui é que a cera saia pros lados e então pelo menos uma das faces fica protegida então eu vou colocar aqui bem juntinho ó da dobra e aqui eu vou colocar essa cera que eu acabei de ralar e a intenção agora aqui é que essa cera seja derretida e preencha o nosso tecido e eu vou saber se vai estar se é o suficiente depois que eu passar que eu passar o ferro e encharcar bem meu tecido com essa cera de abelhas né então aqui tá pronto pra mim eu acho que essa quantidade tá boa porque ele já tem um pouquinho de cera então vai ser é mais um reparo mesmo não é do zero se fosse do zero eu ia precisar de bem mais cera então agora eu vou fechar aqui eu fecho e vou passar com o ferro de passar roupas então agora vem com o ferro e ele vai derretendo a cera né cada pontinho desse que vai ficando mais transparente aqui é a cera que vai derretendo então ela vai derreter vai ficar líquida e vai começar a penetrar no tecido ó começa a ver que tá ali a marca do ferro né então a gente começa a espalhar a própria borda do do ferro vai servir como fosse uma régua como fosse uma espátula na verdade que vai espalhando a cera derretida através do tecido então é bem é bem fácil mesmo é relativamente rápido né pra você fazer esse trabalho aqui mas exige um pouquinho de paciência e aqui ficar ficar tentando assim né levando assim a cera aos pouquinhos a ponto de deixar ele o mais homogêneo possível porque aqui agora são essas bolinhas de cera estão elas estão em locais separados né e o objetivo aqui é deixar tudo bem homogêneo pra não ficar com bolotas de cera acumuladas em algum lugar né então aqui quando sai pra fora aqui a cera a gente vem e volta empurra com o ferro que aí o tecido vai reabsorver essa cera na borda do tecido então aqui não falta muito mais um pequeno sempre é mais fácil né se fosse um grandão seria um pouquinho mais demorado mas foi bem pouca cera mesmo nesse processo então e ele fica bem bem funcional depois né fica muito bom depois de de passar essa dar esse upgrade aqui no no nosso pano de cera velhinho a cera fica bem líquida mesmo e pra saber a quantidade vai ser mesmo nessa tentativa né tu vê quanto que quanto que tem já de cera hoje pra saber quanto que precisa mais né caso falte depois que a gente terminar o processo tu vai perceber que falta faz de novo o processo repete a mesma coisa pode usar o mesmo o mesmo papel manteiga ele fica perfeito pra reutilizar ainda outras vezes tu pode até guardar isso pra guardar o teu kit de reparo né todos né tudo junto assim e fazer fazer o uso desse papel papel manteiga novamente muito bem tá pronto agora e aqui ó dá pra ver que ele tá todo escuro né tá todo ele tá homogêneo eu consigo ver isso porque tá todo azul escuro e agora pra gente retirar o papel é bom que esteja tudo quente porque aí a textura do pano vai ficar muito boa se a gente esperar secar ele fica um pouquinho marcado assim então não é muito legal é bom então termina de passar aqui passa umas vezes o ferro certifique que tá tudo quente e vamos puxar puxar aqui o papel tá bem molhadinho bem legal aí aqui eu puxo meu tecido tá bem molhado ainda e aqui tá ele ele vai ficar mole um pouquinho quando tá molhado mas logo ele vai ele vai secar e vai ficar bem firme de novo pode ser que tenha algum acúmulo de cera aqui no meu ficou um pouquinho de acúmulo não sei se vai dar pra ver na imagem mas tem um acúmulo porque ali eu não passei muito bem o ferro se quiser pode voltar né pro papel e passar de novo o ferro a ponto de melhorar essa parte se não se você não liga não tem problema né isso não é uma questão e ele tá vou tirar pra um ladinho aqui então ele tá 100% de novo aparentemente ele ficou bem bom agora ficou mais firme dá pra ver que ele não né antes ele eu dobrava assim ele caía agora ele tá mais firme e eu consigo até já fazer um teste com aquela barra de cera que eu cortei antes consigo ver se ele consegue abraçar a barrinha né porque antes ele tava bem mole mesmo não conseguia ele não conseguia ter essa aderência né aqui agora dá pra ver que ele já tá todo tá bem encerado mesmo bem interessante o resultado então deu certo tivemos êxito aqui na recuperação então maravilha agora próximo passo né pra gente finalizar o nosso trabalho aqui é essa questão aqui do do ralador né eu falei pra você que a gente depois ia ter um jeitinho de recuperar ele aqui um secador de cabelo vai resolver a situação a gente só passa o secador de cabelo e derrete ela vai ficar líquida essa cera que tá ralada aqui e aí é só absorver com um papel absorvente até deixei um já separado aqui ou com um tecido qualquer né eu tenho aqui também um tecido um tecido de algodão que eu posso fazer outro pão de cera aqui então eu posso começar a fazer ele né absorver essa cera aqui pra não perder começar a absorver aqui nesse tecido ou então eu simplesmente seco com um papel absorvente e eu vou secar aqui pra você ter uma ideia como é rápido e eu vou secar o único cuidado aqui é que quando a gente vai secar com o secador a cera pode saltar por todos os lugares então é melhor você direcionar bem o seu secador de cabelo pra não ficar saltando em alguma coisa importante que você não queira sujar roupa, equipamentos eletrônicos tudo mais aqui dá pra ver que tá molhado ainda então eu consigo tirar aqui desse lado já foi todo tá bem limpinho consigo perfeitamente usar depois na cozinha novamente, é só passar mais uma vez o secador de cabelo e vou secando ele como se fosse uma água porque ele fica bem líquido mesmo certo? bom então, temos o nosso pano de cera recuperado maravilhoso, lindíssimo, tudo de bom que tá aqui já até em uso embrulhando a barrinha de cera dá pra ver que ele ficou bem bem aderente olha só, até o barulhinho já tá mostrando que ele tá em pleno funcionamento de novo isso é muito legal porque prolonga muito a vida útil de um pano de cera né, se tu pode ter um pano de cera que tu cuida bem e ele vai e se tu puder fazer essa renovação tu mantém ele por muitos outros anos por muito mais anos de uso é só cuidar bem e eventualmente quando tiver quando você perceber que tá sem cera já vai colocando mais cera e vai continuando a usar ele dessa forma muito boa assim, até quando ele falta cera ele perde um pouco a propriedade de proteger os alimentos então é importante que vá colocando mais cera pra ele ter essa também essa função de proteger as frutas as frutas abertas né, quando evitar oxidação e né, o apodrecimento das frutas que estão cortadas né, então é bem legal eu espero que tenha gostado desse tutorial e você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra comprar essa barrinha pra fazer os seus panos de cera em casa pra renovar os panos de cera ou pra fazer panos de cera novos né, com tecido que tu já tem em casa e estão abertas as inscrições pro nosso curso de pano de cera profissional que é pra quem quer fazer pano de cera pra vender, né se profissionalizar nesse produto tão maravilhoso e aprender de uma forma organizada e com o método que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 5 anos pra fazer pano de cera de forma artesanal mas muito profissional e com rendimento muito bom então se você se interessar por isso eu vou também deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo com as informações sobre o curso de pano de cera profissionalizante tá certo? um abraço eu espero que tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo tchau, tchau